Olá amigos do Esporte ao Motor, a Fórmula 1 chega a um dos circuitos mais desafiadores da temporada. Não à toa, um daqueles que entregam corridas mais emocionantes. E ainda por cima, com uma atmosfera das mais vibrantes de todo o ano. O GP do Canadá, nona etapa da temporada, sempre foi um dos meus favoritos. Assim como a cidade de Montreal. Então vamos apertar os cintos e baixar a viseira para mais um pré-GP junto do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília, que abraçou o automobilismo. O Canadá é um país espetacular e a cidade de Montreal sintetiza tudo o que o Canadá tem de melhor. Uma metrópole moderna que encanta seus visitantes graças a uma rica cultura, cozinha de qualquer tipo, arquitetura que define bem o que é novo e a parte chamada de velha Montreal. E como o GP cai no verão, o clima é de festa. Vamos lá que não é um verão assim como o nosso, mas é um verão que chega a 22 graus de temperatura. O normal é entre 17 e 22, mas é festa. Com quase 2 milhões de habitantes, Montreal é a segunda cidade mais populosa do Canadá e a maior província de Quebec, do estado de Quebec. Trata-se de uma notável força econômica do país, trazendo um setor diversificado com empresas de finanças, tecnologia da informação e aeroespacial, gigantes farmacêuticas e também turismo e entretenimento. Montreal é um centro cultural e intelectual com suas universidades, museus e festivais. A cidade se coloca como importante polo de artes e design, com uma vibrante cena artística de galerias de renome internacional. A influência francesa é evidente na arquitetura, na culinária e, claro, no idioma. É a segunda maior cidade da língua francesa do mundo, só atrás de Paris. Mas a pronúncia, essa fica difícil até para os franceses. Ao contrário do idioma francês tradicional, em Montreal as palavras são sempre pronunciadas com sons mais abertos, difícil de imitar. Só indo lá para sentir. E olha, que boa ideia ir lá, hein? Para o meu gosto, Montreal junto com Melbourne na Austrália são as duas cidades mais agradáveis do calendário da Fórmula 1. Fundada em 1642, Montreal tem um legado histórico que remonta aos primeiros colonizadores franceses, inicialmente chamada de Vie-Marie. Foi rebatizada depois com o nome atual em homenagem ao Mont-Royal, uma montanha de três colinas localizada em um parque no centro da cidade. Mont-Royal é a pronúncia em francês. Fala-se também Mont-Royal. Mont-Royal para os canadenses. Dá para ver a diferença? Eu não sou um bom imitador, mas dá para ver a diferença. Para encarar o rigoroso inverno canadense, Montreal tem o maior sistema subterrâneo do mundo, com mais de 30 quilômetros de túneis que conectam estações de metrô, prédios comerciais, shopping centers, hotéis, lojas e até universidades. Por mais da metade do ano, a vida subterrânea é bem mais agitada do que do lado externo. Impressionante se pensarmos que Montreal é basicamente uma ilha, também cercada de ilhas menores, pelo rio São Lourenço. Uma delas é a ilha de Notre-Dame, onde está o circuito Gilles Villeneuve. A ilha foi construída na década de 1960 em apenas dez meses, usando 15 milhões de toneladas de rochas extraídas das escavações do metrô da cidade. A ilha foi construída especialmente para a Expo 67, mas provou sua vocação multiuso. Em 75, os pavilhões da Expo foram demolidos para dar lugar a uma bacia que sediou as competições de remo e canoagem dos Jogos Olímpicos de 76. Dois anos depois, o circuito da ilha de Notre-Dame foi inaugurado e já passou a receber a Fórmula 1. O GP do Canadá existe desde 1967 e vai para a sua 52ª edição e três pistas receberam o GP. Essa história começou no circuito de Mossport Park, em Ontário, província onde fica Ottawa, que é a capital canadense. Chegou a se revezar com Montreban, cidade que fica a 130 quilômetros de Montreal. E desde 78, com algumas interrupções, a ilha de Notre-Dame é a casa do GP do Canadá. Anteriormente, o circuito levava o nome da ilha, mas em 82, após a morte do ídolo Gilles Villeneuve, o traçado foi rebatizado em homenagem ao piloto canadense da Ferrari. O circuito fica em um parque e, assim como Melbourne, na Austrália, é semi-permanente. Por isso, é cercado de muros, um atrativo à parte em um GP que quase sempre é marcado por ótimas corridas. Por suas características, a Pirelli elegeu a gama mais macia para a prova com o C3, C4 e C5. Um dos atrativos da pista é o Muro dos Campeões, na saída da chicane da curva 14, entrando na reta do boxe, a última do traçado, e que leva à reta principal. O Muro ganhou este nome em 1999, quando três campeões mundiais bateram ali no mesmo final de semana. Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve. Outros dois campeões também já acertaram o Muro. Jenson Button, antes de ser campeão, em 2005, e Sebastian Vettel, em 2011. Dois pilotos dividem o recorde de sete vitórias na prova. Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Aliás, a primeira vitória de Hamilton foi obtida no Canadá. E eles estão bem à frente do restante. Depois deles, Nelson Piquet é o piloto que mais venceu no Canadá, três vezes, inclusive a sua última vitória na Fórmula 1, em 1991, com a Benetton. A lista de quem venceu duas vezes no Canadá só traz campeões, e são quatro. Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Alan Jones e Jack Stewart. E tem também o Jack Ickes, que bateu na trave duas vezes, 69 e 70, mas não foi campeão. Max Verstappen venceu uma vez, justamente no ano passado. Mas uma nova vitória agora, em Montreal, teria uma importância especial. Verstappen estaria alcançando as 41 vitórias de Ayrton Senna, e se colocando entre os maiores vencedores de todos os tempos na Fórmula 1. Os cinco maiores vencedores pela ordem são Lewis Hamilton, 103, Michael Schumacher, 91, Sebastian Vettel, 53, Alan Prost, 51, Ayrton Senna, 41. Curiosamente, também no Canadá, Lewis Hamilton igualou uma marca do seu ídolo, Senna. Foi em 2017, quando conquistou a 65ª pole position de sua carreira. E, na ocasião, o Hamilton foi até presenteado pela família Senna, com uma réplica do capacete usado por Ayrton na temporada de 1987. Ao vencer pela quinta vez em sete corridas, Max Verstappen aumentou em 14 pontos a sua vantagem sobre Sérgio Pérez. A contagem agora está em 170 pontos para o holandês e 117 para o mexicano. O tri de Verstappen parece mesmo ser uma questão de tempo, não é mesmo? Na Espanha, Fernando Alonso interrompeu sua belíssima sequência de pódios do ano, mas segue ainda em terceiro no campeonato com 99 pontos, enquanto Lewis Hamilton se aproxima um pouco mais, diminuindo a vantagem do espanhol, que era de 24 pontos e agora caiu para 12. Doze pontos também separam o Hamilton de George Russell, 87 a 65, entre os pilotos da Mercedes AMG Petronas. Carlos Sainz é o sexto com 58 pontos e Charlie Leclerc o sétimo com apenas 42. Lance Stroll com 35, Esteban Nocon com 25 e Pierre Gasly com 15 pontos fecham a tabela dos dez primeiros. Entre os construtores, a Red Bull se distancia cada vez mais do resto. Agora com 287 pontos, a equipe tem 135 de vantagem sobre a nova vice-líder que passou a ser a Mercedes AMG Petronas com 152. A Aston Martin caiu para terceiro com 134, o pódio duplo da Mercedes em Barcelona mostra que as atualizações já representaram uma evolução no W14 de Hamilton e Russell e a equipe chega a Montreal muito animada. A Ferrari segue na quarta posição agora com 100 pontos. A Alpine se consolidou em quinto com 40, bem à frente da McLaren que tem 17 e com quem, até duas corridas atrás, estava empatada. No sétimo lugar, a Haas, que segue com 8 pontos e ganhou a companhia da Alfa Romeo também com 8. Fechando a tabela, Alfa Tauri com 2 pontos e Williams com 1. Por ser na América do Norte, os horários para nós no Brasil são todos à tarde. A sexta-feira de treinos livres será mostrada ao vivo na tela do Bande Esportes às 2h30 da tarde e às 18h o outro treino. Você já sabe também que no Bande Esportes nós iniciamos a transmissão sempre com 10 minutos de antecedência. No sábado, o terceiro treino livre a partir de 1h30 da tarde, é um pouquinho mais cedo, no Bande Esportes. E a classificação você vê na tela da Bande, mas também no Bande Esportes, às 6h da tarde. Domingo, dia de corrida boa, hein? A partir das 2h da tarde, todo o nosso time já estará postos na tela da Bande com informações diretas de Montreal, aquecendo a audiência para a largada que acontece às 3h da tarde. E na segunda-feira, às 6h da tarde, eu volto com aquele bate-papo com o Rubinho Barrichello. É o Batendo Roda, ao vivo no meu Instagram, arroba Regileme. E esta troca de ideias com o piloto que correu 19 anos na Fórmula 1 fica disponível também aqui no canal a partir de terça-feira, após o meio-dia. Então, se você perder a live, pode curtir o nosso papo na íntegra aqui no canal. A Red Bull venceu 100% das corridas até agora, mas o circuito Gilles Villeneuve gosta de pregar algumas peças e trazer ótimas corridas, além de surpresas, hein? Prestem atenção. Independentemente de quem vencer, é o que gostamos de ver na tela da Bande. Provas disputadas e agitadas. Não se esqueça de indicar o canal a seus amigos e é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e também deixar o seu gostei aqui no nosso vídeo. Muito obrigado pela audiência, pelos comentários e pela companhia de sempre, né? Trazer este conteúdo, assim como outros, pra vocês é uma grande satisfação. Então, até o fim de semana, na tela da Bande e do Bande Esportes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho